O Filipe Augusto já está aqui para atender os colegas de France. Filipe, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua fase como artilheiro, se isso é novo para você, você é um artilheiro hoje da Série C com 5 gols, e quanto dos seus gols tem parcela do Jem nas jogadas, hein? Boa noite, estou muito feliz, querendo ou não, também é um momento único e raro, porque nunca fui um atacante de disputar artilharia, de estar fazendo vários gols, ainda mais em jogos seguidos, para mim é bom, eu vou tentar trabalhar para continuar mantendo essa fase, para estar ajudando o Botafogo, a minha equipe, se for com gols, melhor ainda, Mas o futebol é um momento e eu tenho que aproveitar o meu, a bola está sobrando, está dando certo, estou conseguindo finalizar bem, e eu brinquei com o Jem ali, agora no vestiário, falei assim, pô, só estou fazendo gol, a bola vindo de você, então ele me falou assim, ah, se eu for para o time grande, eu quero 10%, falei, não, mas é importante, cara, é importante, eu frisei aqui na saída, que além da importância da gente ter, ganho hoje de 3 a 0, é muito importante que a gente está criando as jogadas, né? Até mesmo no jogo contra o Tupi, que a gente estava com menos um, a gente criou bastante jogadas, se a gente tivesse que afixar um pouquinho mais, a gente poderia ter saído vitorioso, mas o campeonato ainda está bem nivelado, né? Então a gente tem que continuar mantendo a concentração, o pézinho no chão, trabalhar muito para conseguir nossos objetivos. Felipe, eu queria que você falasse um pouquinho da sua frieza, quando você sai da frente do goleiro, geralmente o gol fica pequeno para alguns atacantes, mas você tem muita tranquilidade, toca com muita categoria, o que você fala um pouquinho sobre essa situação, e também da facilidade, como você chega na cara do gol? É, cara, é muito treino, é uma característica assim, que eu posso dizer que com o tempo, eu fui melhorando, porque alguns anos atrás eu não tinha essa frieza, eu também chegava na frente do gol e pecava nessa tranquilidade, tentava finalizar rápido, de qualquer jeito, e é uma coisa até que minha família, meu pai, minha esposa, meu irmão, minha mãe, todo mundo brincava comigo, assim, brincava, né? Fala assim, você cria muita oportunidade de gol, você chega muito na frente do goleiro, mas você fica nervoso e tal, e com treinamento e com experiências, né? Eu estou tentando melhorar, estou tentando ser mais frio, ser mais calmo ali, né? Você falou, não estou deixando o gol ficar pequeno para mim, e é como eu falei, aproveitar a fase, a oportunidade está aparecendo, e eu tenho que tentar aproveitar da melhor maneira possível. Fase. Você tem uma carreira legal, uma carreira bacana, mas, assim, não a conheço desde o início da sua carreira, mas, arrisco dizer que talvez esse seja um dos grandes momentos, picos, né, da sua carreira. Como é que você enxerga esse momento, e como é que faz para segurar a onda, para manter o pezinho no chão, a humildade que é sua característica, né, a peça de natureza, para não deixar o negócio subir à mente em uma segunda, projeção, dois jogos fora, precisando contoar, porque está muito apertadinho ali, um deslize, uma vitória do outro, pode ficar no cabelo. Sim, é... é verdade. Esse... é como eu falei, o Copaná está muito nivelado. A gente está em segunda agora, mas, você falou, um deslize contra o operário lá, a gente pode correr o bispo de sair do G4 novamente. Então, é o que eu falei, é estar mantendo o pé no chão, é o time atrapalhando, né, porque a gente ganhou aqui hoje, da boa equipe do João Invento, de 3x0, é que a gente vai chegar lá, em Curitiba, e no Paraná, achar uma facilidade. É o que eu sempre penso, eu levo sempre comigo, assim, é... eu sempre vou, independente do jogo, se é em casa ou se é fora, eu imagino o pior cenário possível. Vai estar tudo difícil, vai estar tudo ruim, porque aí, se não tiver tudo ruim, não tiver tudo difícil, vai estar bem, vai estar fácil. Entendeu? Então, é continuar trabalhando. E sobre a minha carreira, sobre a minha fase, com certeza, é o meu melhor momento, assim. É... Tenho uma carreira bacana, já consegui algumas coisas, assim, em relação a acessos e tal, mas, pra mim, esse momento está sendo muito bom, está sendo mágico. Eu só tenho que agradecer a Deus por esse momento, e a minha família, que tem me apoiado. E eu vou tentar manter, cara. Eu gosto de falar, acho que a parte mais difícil, realmente, é manter. É manter, entendeu? Mas, é... Não é eu sozinho que vou conseguir. Eu tenho todo um grupo, toda uma diretoria, uma comissão técnica que me ajuda, que está todo dia ali, me ajudando, trabalhando comigo. Então, pra eu conseguir manter esse nível, eu vou precisar deles. Não vai ser eu sozinho. E com o grupo que a gente tem aqui, fica mais fácil de estar conseguindo manter esse nível aí. Filipe, parabéns pela atuação. O único time invicto na competição, e ainda tem a questão de que você vai fazer dois jogos fora de casa, ter um time muito unido, e também você está em uma posição que tem muita disputa no elenco. Isso tudo é pressão positiva para o Botafogo conseguir na série desse embalo? Olha, cara, é... A gente sabe que a gente é o único clube hoje invicto na série C, e a gente tem dois jogos super difíceis fora de casa. Mas, se a gente continuar jogando com a seriedade que ele tem jogado, com a força, com a humildade, acho que a gente tem totais condições de voltar desses dois jogos fora com pontos. Não digo vitória, mas com pontos. Lógico que essa vitória vem e a gente vai ser uma maravilha. Mas são dois jogos bem difíceis. O Operário acabou agora de segureado, né? Então, com certeza vai vir bapando para cima da gente, é um jogo em casa, tem uma possibilidade de eles ultrapassarem a gente. Então, é continuar mantendo essa pegada, esse pé no chão, essa humildade, que a gente consegue trazer pontos de lá. Eu acho que essa disputa é sadia. O que eu estava comentando ali com um boleto ali fora, o grupo hoje do Botafogo, ele é muito qualificado. Se alguém precisar de ficar de fora por algum motivo, por opção técnica, ou alguém for expulso, os pensam alguma coisa, o que entrar vai dar conta do recado, com certeza. Então, isso é bom para o Botafogo, isso é bom para o professor Léo, bom para a diretoria, bom para todo mundo, porque quem tem a ganhar somos todos nós como um grupo, como um time, né? E é uma disputa sadia, todo mundo está ali treinando dia a dia, não tem... todo mundo está feliz, todo mundo está alegre, bem calhão, acho que esse é um dos segredos para esse bom momento. Felipe, nós fizemos o resto de novo, a oportunidade para a sala marcar hoje naquele jogo em relação a isso. A gente estava conversando logo após estar no jogo lá em cima, posicionamento, quanto isso tem sido importante para que você... posicionamento e entrosamento, para que você esteja vivendo essa última fase, porque além dos gols que você está marcando, sempre as olhadas principais, as ofensas estão caindo no teu pé, sempre está sobrando para você. Quanto é importante esse centro de posicionamento e também o entrosamento com os companheiros que conforme está crescendo, aumentando o rendimento de todo mundo. É verdade, acho que eu falei isso aqui uma vez, logo depois do jogo contra o Bragantino, acho que no primeiro jogo, ou contra o Pernice, não sei, que a nossa equipe vai evoluir bastante. E ela está evoluindo, está se entrosando mais, chegou a bastante peças do time em relação que era o Paulistão, e a gente está se entrosando. Eu tento sempre acompanhar a jogada, sempre acompanhar a jogada. eu não sou nenhum centroavante, nenhum oportunista e tal, mas eu acho que o atacante de beada, o centroavante ou o meio que joga mais próximo ali da frente, ele tem que acompanhar porque normalmente sempre sobra uma bola, cara. Sempre sobra. E isso tem sido até um pouco do meu lembro, assim, antes dos jogos. Eu me concentro e penso, pô, vou, toda jogada que acontecer, eu vou acompanhar, porque na fase que está, vai sobrar para mim. Eu até brinquei com carré contra o Tupi lá, no começo do jogo, teve uma bola que, bem no começo, o Guilherme cruzou para ele, ele finalizou, o goleiro deu uma soltada, pegou na trave, e nessa oportunidade eu estava na área, mas não acompanhei. Aí eu falei, se eu tivesse acompanhado, talvez eu conseguiria empurrar ali. Mas eu acho que é isso, cara, eu acho que o atacante, ele tem que ter esse oportunismo, né, ele tem que acompanhar, que uma hora ele vai acabar sobre a fonte, sobre a pernada.